O que é essa? Os projetos bons acontecem e eles param, né? A gente precisa fazer porque eles continuam, continuem. E como que a gente desenvolve esse entendimento e a população? Esse é o desafio que eu quero trazer para vocês. Ah, eu sou... Estou aqui, tá, gente? Dando um exemplo. Eu sou católico. Na minha igreja, eu desafio o meu padre, as pessoas da minha comunidade religiosa, aí, porque é uma questão de educação ambiental, será que lá tem uma comunidade, uma pastoral, um símbolo que debate a minha mente? Ah, não, eu sou da igreja imangélica. Alguém lá debate isso? Eu sou... Eu trabalho com 150 pessoas na minha empresa. A sua empresa tem o cuidado do meu imenso? Mas quem debate isso lá? Porque não adianta a gente querer que a escola seja o único múltiplo de cabelo de educação ambiental. Isso não vai acontecer, em que pese seja o setor mais importante. E aí, sim, eu sou fiel defensor e apoiador na educação ambiental nas escolas. Particularmente, não acho, não gosto da ideia de que educação ambiental seja uma matéria. Eu acho que esse fragmento, conhecimento, não sou defensor do que... Eu vou para a minha aula de Biologia, vou para a minha aula de Geografia, agora vou para a minha aula de Educação Ambiental. Eu acho que a educação ambiental compete a cada um. Se o seu professor de Geografia te explica de onde você bebe a água, se ele te explica as bacias hidrográficas da região que você mora, se o seu professor de Biologia te explica, por exemplo, que não existe animal nocivo, que é um conceito que a gente aprende há muito tempo, nocivo para quem, o que a gente está falando. Se a gente consegue trazer as pessoas para perto, na comunidade que a gente mora, na região que a gente vive, a gente consegue aproximar as pessoas, os alunos, seja lá de qual idade escolar. Eu acho que essa educação ambiental tem muito mais efeito. E se você, aluno, vira o agente multiplicador, aí a gente começa a falar de um futuro, de médio, de um futuro,